Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um doce típico brasileiro, que é queijadinha. Fica muito gostosa, é super prática, tudo no liquidificador, então bora lá fazer essa delícia. Pra fazer essa queijadinha, eu vou usar dois ovos, clara e gema. Com esses dois ovos eu vou usar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, vou colocar toda a caixinha. Bom gente, antes de colocar os próximos ingredientes, eu gosto de bater os ovos primeiro junto com o leite condensado. Vou bater aqui um minutinho. Pronto, misturei um minutinho. Agora eu vou colocar aqui 100 gramas de coco ralado, de preferência o coco sem açúcar, porque o leite condensado já é doce. Então 100 gramas de coco ralado. Vou acrescentar aqui também uma colher de sopa cheia, que pode ser manteiga ou margarina. Vai dar 35 gramas. E também vou colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado. Eu vou colocar também uma colherzinha de chá de fermento de bolo. Mas se você não quiser, não precisa. Tem pessoas que não colocam fermento. Eu gosto de colocar uma colherzinha de chá. E agora vou bater esses últimos ingredientes, um minuto, dois, só pra misturar bem. Peguei aqui uma travessa, né, que vai ao forno. Pode ser um prato refratário ou também uma forma de alumínio. Pode ser também. Esse pratinho aqui, ele tem 14 por 21 de comprimento. Se você quiser, pode usar também aquelas forminhas de cupcake. Também fica maravilhoso. E fazem em porções menores. Untei bem com manteiga, pode ser margarina também. E agora vou passar a mistura que eu já bati, uns dois minutinhos, pra cá. E pronto. Agora é só levar pro forno a 200 graus. Olha só, gente. Aqui já soa queijadinha. Então, aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus. Quando ela estiver douradinha, você já pode desligar o forno. Como eu falei, essa massa você pode fazer em forminhas de empadinha ou cupcake. Tá? Então, eu fiz numa travessa. Então, uma queijadinha de travessa. Agora, então, eu vou cortar aqui um pedaço. Tá me dando água na boca, gente. Porque o cheirinho aqui, vocês não têm noção como tá um cheiro gostoso. Vamos ver, então. Olha essa situação, gente. Olha essa massa. Vou colocar aqui no pratinho. Então, agora chegou aquela hora bem difícil, que é experimentar essa delícia. Então, eu vou tirar aqui um pedaço pra falar pra vocês. Nossa, gente, tá assim, ó. Textura incrível, sabor maravilhoso. E foi super fácil de fazer, né? Nossa, dá vontade assim, ó, de não parar mais de comer. Então, tá aí, gente, a dica de hoje. Queijadinha de travessa. Faça que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Um beijo e tchau!